Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer, meus queridos filhos e filhas, que a paz de Deus esteja convosco e inunde seus corações, trazendo serenidade para cada dia que se inicia. Eu, como pai amoroso e misericordioso, sempre estou presente em suas vidas, oferecendo-lhes a minha graça e o meu amor infinito. Compreendo que a vida pode ser desafiadora e, às vezes, trazer situações que causam dor, ansiedade e tristeza. Porém, peço que confiem em mim, pois estou ao lado de vocês, sempre pronto para lhes conceder a minha ajuda e conforto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que depositam a sua confiança em mim, jamais serão decepcionados. Por isso, peço que entreguem as suas preocupações, angústias e medos em minhas mãos, e deixem-me conduzir às suas vidas. Eu sei o que é melhor para cada um de vocês, e estou disposto a guiar-lhes pelos caminhos da luz e da paz. Meus filhos e filhas, a paz que ofereço não é como a que o mundo oferece. Ela é duradoura e verdadeira, e não depende das circunstâncias externas. É uma paz que nasce do meu amor e da minha presença em suas vidas. É uma paz que supera todo o entendimento humano, e que traz alegria e esperança para os corações aflitos. Por isso, convido-os a buscarem a minha presença em suas vidas, através da oração, da leitura da minha palavra e da prática do amor ao próximo. Quando vocês se aproximam de mim, o amor que tenho por vocês é derramado em seus corações, inundando-os com a minha paz e serenidade. Meus amados filhos e filhas, desejo que essa paz esteja presente em suas vidas diariamente, trazendo-lhes tranquilidade e equilíbrio emocional. Sejam instrumentos dessa paz, levando-a aos seus amigos, familiares e a todos aqueles que precisam do meu amor e consolo. Portanto, peço que compartilhem essa mensagem com aqueles que estão ao seu redor, que curtam e compartilhem o vídeo em que essa mensagem está sendo transmitida e que se inscrevam no canal em que estão recebendo essas palavras. Que a paz de Deus inunde o seu coração e traga serenidade para o seu dia. Amém.